Com a nova decisão do Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas que tiverem interesse em colocar o nome social no título de eleitor podem fazer isso até o dia 9 de maio. Eu converso com a Rosilene Menezes, técnica judiciária. Rosilene, quem quiser colocar o nome social no título, o que deve fazer? Deve procurar o polo de atendimento ao eleitor na Avenida Presidente Tamar Franco, número 1418, no horário de 10 até as 18 horas. Quais documentos tem que trazer? Identidade, CPF e um comprovante de residência. Agora é possível também a pessoa fazer a alteração da identidade de gênero? É possível. Agora o sistema tem um novo campo, que é o nome social. Esse nome social, ele independe do nome que traz a carteira de identidade. Ele é um nome que a pessoa se declara, como ela é conhecida na sociedade. Tanto o nome social, como a identidade de gênero, masculino ou feminino, como ela se identifica na sociedade. E é esse nome que virá impresso no título e no caderno de votação para a eleição. Agora, quem quiser fazer essa alteração, como que deve proceder? Porque os agendamentos já estão esgotados até o dia 9 de maio. Já, já estão esgotados até o dia 9 de maio. Mas podem vir, procurar sim, o polo de atendimento. Quem perder esse prazo poderá estar fazendo isso após as eleições. Sem problema. Porque o polo de atendimento está atendendo em regime de plantão e sem agendamento, só os casos mais urgentes. Que é títulos cancelados, primeiro alistamento, transferências. Porque a biometria, em Juiz de Fora, ainda não é obrigatória. Então, quem tiver regular, pode votar normalmente. Após as eleições, procura o polo de atendimento para regularizar seus dados, fazer a biometria agendando.